Olha só, Nicolas, hoje eu tô aqui pra poder fazer um desafio com você, um desafio que você não vai poder negar. Então, antes de tudo e mais do que nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, lembrando que eu posto três vídeos de Roblox aqui todos os dias. E bom, o canal do Nicolas aí também tá na descrição, quem puder dar aquela força pro Nicolas, porque, né, daquele jeitão. E, Nicolas, eu estou aqui pra te fazer um desafio hoje que você não pode recusar. Desafio é desafio. Já recusei, então. Não quero, não. Não posso recusar, mas já recusei. Mas eu já falei que você não pode recusar? Ué. Não pode. Então, Nicolas, então eu tenho uma tarefa. Ahn. Então, é, você tem que me falar. Não, eu tenho desafio. Desafio, eu poderia recusar. Eu tenho um desafio. Você vai correr do desafio? Você é o Nicolas corredor? O Nicolas bundão? Mas você já falou que eu não posso recusar? Ahn, então, você já tá aceitando. Bom, o negócio é o seguinte, Nicolas. Eu, na verdade, eu já girei uma fruta, tá? Mas eu acabei de girá-la e eu escondi ela aqui no mapa. Tipo assim, fica tranquilo. Você não vai ter que achar ela só pra dar um charme aqui pro vídeo. E o negócio é o seguinte, eu quero te desafiar um desafio PVP dessa fruta contra você, só que um detalhe. Como você, tipo assim, não pode pegar, girar uma fruta, comer ela pra, tipo assim, trocar. Porque, né, você tá de Buda e você vai perder a Buda. Pra gente fazer esse desafio seria você não poder usar a Buda. Você topa? Pera, não entendi. Então eu vou ter um PVP sem usar a Buda. Isso mesmo. Só corpo a corpo? Só corpo a corpo. Porque, tipo assim, eu já não tô com muito ponto em fruta. Se eu for pegar e te desafiar de Buda, eu nunca vou te matar. É, eu já, tipo assim... Então eu aceito. Então, combinado, vai ser estilo de luta contra a minha fruta. Isso. Então, ó, você pode vir aqui no café. E, gente, essa daqui, ó, essa foi a fruta que eu peguei. Acreditem se quiser. Eu acho que eu não tenho ela desbloqueada, Nicolas. Eu vou ter que dar uma upada nela antes de... É isso mesmo. Ah, não vou falar, né? Agora fiquei curioso. Eu posso girar a minha fruta também? Ah, pode. Fica à vontade. Então... Então o quê? O quê? O quê que veio só a fruta? Fruta leves. Da light. Ah, veio light? Não, se tivesse vindo light era melhor. Quer ela? Não, não. Quero não. O desafio foi com essa. Não, pra você guardar. Ah, eu acho que eu já tenho a light ali. Ah, perdão aí, desumilde. Ué, desumilde por quê? Eu tava tentando ser gentil. Ué, mas... Valeu. Ah, eu acho que tu vai se surpreender com a minha fruta, hein? É uma dragon. Epic uma dragon. Ah, então não vai me surpreender. Se não for uma dragon, não me surpreende. Cara, faz tempo que eu não vejo nem a cor de uma dragon, hein? Eu nunca vi. Você nunca viu nem ninguém usando, né? A dragon... Acho que já. Já onde? Já. Não, nunca vi, não. Nunca vi ninguém usando. É, que triste. Agora fica muito triste, João. A gente se sente triste, né? A gente não. Eu. Você já viu. Não, mas você pode ver vídeo aí, ó. Da dragon. Ah, não. Eu quero testar, eu. Vê meu vídeo. Vê meu vídeo de eu usando a dragon. Engajamento. Ah, lógico, né? Eu queria entender aquele local onde ficam os baús. Eu não lembro qual onde é. É do lado da ponte. Do lado da ponte. É do lado de uma rampinha. Achei. Quebrei já ela. Eu tô tentando aqui upar as habilidades da minha fruta, velho. Falta tanta assim, é? É, eu nunca tinha pegado ela aqui. Então, ela meio que tá sem nada. Então complicou, Joãozinho. Derrota o fumaça. O fumacinha. Se ele estivesse lá. Não, pelo menos daqui a pouco eu pego a próxima habilidade. Vai faltar um pouco de maestria ainda pra pegar o resto? Vai, mas fazer o quê? Mas você tá na segunda já? Só vai faltar essa e mais uma. Que eu vou desbloquear agora. Ah, sim. Não, é uma fruta até que de boa. É uma fruta de boa. De boa pra você ou pra mim? Os dois. Ah, então não gostei não. Ué, por que não? Tem que ser de boa pra mim só. Cara, só tá demorando pra recuperar a minha vida, velho. Complicou. Ah, eu ia pedir pra tu ir pra água, mas eu sou o Shark. Shark, man. É, tu que é o Shark Boy Lava Girl. Aí, agora o negócio ficou melhor. Agora o negócio tá melhorando. Ai, tô sendo atacado. 83 e maestria. Tá, tá indo. Você acha que você teve sorte da fruta que eu peguei ou você teve azar, Nicolas? Você tá falando sorte pra mim, sorte pra você. Pra você, né? Pra você. Pra mim foi por azar, certeza. Deve ser uma Dog, uma Venom. Nossa, mas aí... Ah, se não foi isso... Você não acha que você tá achatando um balde com força? Então você pegou uma... A fruta do bug. A fruta do bug. Olha, Nicolas. Eu não vou ficar tentando pegar o máximo de maestria aqui. Já tá bom desse jeito. Já dá pra gente dar uma brincada. Eu tô indo lá pro Coliseu. Você vai pra lá? Já tô aqui. Nasci pronto pra batalha. Eu já tô chegando. Você não pode usar a Buda, tá? Vai lá do outro lado. Vai lá do outro lado. Já que eu já tô chegando aqui. Ok, já estou indo. Já estou indo. Mas até se fazer isso, eu já... Ai, humilha. Humilha mesmo. Ai, ai. Vou falar nada, viu? Tá valendo? Vou me transformar em... Pimba. Certo, pera. O quê? Ah, é o Falcon. Calma, calma, João. Calma, calma aí. Calma aí. Calma. Respira. Vem. Vem. Toma. Caraca, ela é forte, viu? Nossa, João. Ela é muito forte. Ela é forte nada. Não, pra mim que só tô com o estudo de luta. Calma. Respira. O que é isso? Calma, Joãozinho. Concentrado. Percebi. Ah, não peguei. Ah, peguei sim. Caraca, mesmo assim, só arranquei metade. Será? Não sei. Ai. Nossa, mano. Eu vacilei, velho. Eu jurava que eu ia perder. Ah, eu dei uma vaciladinha. Você tava com mais vida do que eu? Então, eu acabei aqui, tipo assim, como tu tá muito forte, com muito dano, eu acabei fazendo o cálculo errado, porque cada soco que tu me dá, tu arranca dois mil de vida. Caraca. É, uai, é verdade. Eu pensei que tava ganhando mal um pouquinho, tu me deixou com dois mil de vida. É, então. É que eu tava esperando voltar as habilidades. Sou vitorioso, então. Ganhei. Não, melhor de três. Pior que eu tô mal longe. Pera, que eu tô chegando. Nossa, eu esqueci de usar meu... Minha habilidade dos mink. Finge que você não ia esquecer de usar nada. Não, relaxa, relaxa. A gente deixa, assim, você ganhar. Que é pra te encher de como é que eu posso explicar de esperança. Achar que consegue ganhar do papai aqui. Ah, então você tá tentando me humilhar. Diminuir sua vitória. Não, tô tentando diminuir sua vitória, entendeu? Pra parecer que tava tudo sob controle, mas na verdade não estava. Então você já entregou o seu jogo. Não, eu vou ganhar de você agora. Tipo assim, eu tenho essa chance, entendeu? Se eu chegar agora e ganhar, vai parecer o que eu tava falando na verdade. E se você chegar e perder? Aí eu só falei lorota e vai ser mais vergonhoso ainda. Legal. Então você vai perder. Não vou não, não é Nicolas. Ah, então você quer dizer que porque eu tenho o nome Nicolas, eu vou perder. Não, é porque você vai perder. É isso que eu tô querendo dizer. Você quer dizer, então, pelo fato de eu, eu em si, que eu... Ó, já cheguei, já cheguei. Entra lá, entra lá. Vou te bagaçar agora. Ah, isso eu duvida. Chega, chega. Eita, saiu antes. Dou 30 segundos pra você. Sai antes, saiu antes. Ai, Joãozinho, espera contar. Você vai dar 30 segundos pra mim, eu ganho, né? Não tem lógica, né, ô Zé? Não, vou dar 30 segundos pra você... É, esquece que eu falei, eu mesmo buguei. Vem, Joãozinho. Caraca, calma aí, precisa vir assim também não. Vem. Vai correr. Vai correr. Calma, calma. Ah, eu pensei que eu tenho travado. Travei foi nada. Vem, calma. Uma, e... Nossa senhora. Eu não relay nada, não foi em tu? Por enquanto não relay não, por quê? É que eu tô já estranhando. Eu não encosto em nada? Olha pra isso. Eu não relo em você? Ih, errei. Também errei. Calma, volta aqui. Vale correr. Nossa, errei. Não podia ter errado. Ai, eu não consigo acertar. Você tá me dando agonia. Te dando agonia por quê, Zé? Toma. Eu queria acertar, ué. Já não tenho mais vida. Ó, não vale ficar correndo, não. Eu não tô correndo. Você que me tacou. E quem ficou correndo na partida do passado foi você, ó. Ah, pela primeira vez eu acertei, ó. Milagre. Ai. Eu tô com mil de vida só. Um golpe tu me leva. Ui. Não, um tu também leva. Eu? Sério? Nossa senhora. Eu fiquei com menos de mil de vida. Eu tô tentando enxergar em você no zigue-zague. E eu tô tentando... Será que essa cabeça tá falhando? Ai. Ui. Quase. Ai. Ah. Eu falei que eu ia bagaçar o C. Ah, nem foi tanto assim também. Deu pra sentir um gostinho. Ô louco, Nicolas. Ô louco. Ficou louco. Ô louquinho, meu. Nossa, é difícil, hein? Onde você tá? Você tá no barco, né? Calma aí, rapaz. Eu pensei. Aí, cheguei. Você vai querer sua revanche? É claro, né? Melhor de três, senão tá empatado. Vai, tô aqui, então. Tá recuperando minha vida, mas... Pera aí, pera aí. Tá recuperando minha vida. Olha, desculpa. Olha, desculpa. Nicolas, você me dá um soco. Você me deu dois socos. Aquela hora já arrancou quase a minha vida inteira. Ai. Quer testar de Buda? É um soco. Tá valendo, tá valendo. Não, não quer... Não, o Buda... Buda não é nem tanto dano, velho. Você tá sem... Ah, já ia plantar, você tava sem fruta. Vem. Nossa senhora, agora você não escapa. Volta aqui, João. Volta aqui. Volta aqui. Ih. Onde é que tu foi? Eu não tô conseguindo sair da água. Eu buguei. Usa o teleporte. Não, também não tá ainda. Não, mas é que tu tem que mirar lá em cima, né? É porque eu mirei na rampa. Sai! Posso me transformar na Buda rapidão? Só pra sair. Pronto, saí. É que senão eu nunca ia sair de lá. Ah, tem o meu estilo de luta também, né? Era só tacar pra cima. Aí! Caraca, me arrumou 4 mil de vida. Vem. Vem. Vem, Joãozinho. Bora. Vem aqui, Zé. Vite pai. Ah, não acerto nada também? Ah, tem que ter habilidade. Tá falando que eu tenho habilidade? Olha, agora eu vou ganhar de tua. Agora eu vou ganhar. Só pra fazer raiva. Falei? Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Lá, 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 lá. Calma aí, volta, hein, João. Vamos ver. Ah, é... É... Foi sorte, foi sorte. Olha, tipo assim, a gente tem que levar em consideração que, tipo assim, o Nicolas, ele só tá usando o estilo de luta. Ele tá proibido de usar a fruta. Então eu tenho a vantagem de tá podendo utilizar da minha frutinha. Mas mesmo assim, não sei, não sei, não sei. Eu quero que vocês comentem aí se vocês acham que essa batalha aqui tá justa ou não. Até porque o Nicolas, ele tá level máximo de estilo de luta. Então, tipo assim, se ele só acertar o estilo de luta em mim, ele já me mata. Level máximo também é demais, João. Calma aí. Faltam 100, 150 pontos. Nossa. Tá faltando muito. Mas eu também não tenho minha última habilidade. Eu não tenho meu ultimate, que é, tipo assim, a minha habilidade mais forte da Falcon. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, mano, não se esquece de deixar aquele like que saiu vitorioso de hoje. Então, é isso, mano. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.